Fala meu povo, tudo bom com vocês? Hoje eu trago para o canal um dos perfumes da Nuance Elo, que é um dos mais elogiados, um dos mais vendidos, um dos mais versáteis e é aquele perfume que você utiliza e é elogio certo. Se eu tivesse que escolher cinco perfumes da Nuance Elo de todos os perfumes da linha, com certeza esse perfume estaria presente. O perfume Joker, inspiração alfativa a 202 Man Parry Fever de Carolina Herrera, um perfume que já foi descontinuado, quando você acha em grupos de perfumaria é o olho da cara, mas com a Nuance Elo você tem o Joker, que é uma clara inspiração alfativa, bem fiel ao perfume de Carolina Herrera. Você curte perfumes contrativos, perfumes inspirados, principalmente da Nuance Elo. Então já deixa o seu like, a sua inscrição, segue lá no Instagram e vamos falar desse perfume que para algumas pessoas é um motivo de zoação, para outras fica aquela dúvida porque tem uma nota nessa fragrância que desperta curiosidade de algumas pessoas e querem saber como ela se comporta no perfume, que é a nota de Cannabis. Mas já vou deixar aqui um aviso para você, meu querido, que você não vai ficar doidão utilizando essa fragrância, não vai ficar morto de fome e tampouco vai ficar com cheiro de maconha, que não tem cheiro de maconha, meu povo. Aqui você tem a nota de Cannabis. E tanto que a Cannabis é utilizada para fins medicinais. Isso depende de como é utilizado. Tem gente aí que curte queimar o negócio, mas aqui você não tem aquele cheiro de maconha que é um cheiro que todo mundo sabe como é que é, que incomoda pra caceta. E aqui é só uma nota olfativa que agrega muito a esse perfume. Perfume fresco, versátil, herbal, agradável, dia-a-dia e mega elogiado. Aqui na descrição do vídeo tem o site da Nuanciello, se você quiser adquirir as fragrâncias com preços maravilhosos e principalmente perfumes com essa qualidade de notas olfativas e uma performance maravilhosa, vá lá, acessa o site que eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com os perfumes da Nuanciello. O que falar dessa fragrância, gente? Perfeição. É um perfume maravilhoso. Esse daqui é um item obrigatório para quem precisa de um perfume fresco, versátil para o dia-a-dia. Além de que é um perfume que ainda traz uma certa sensualidade. Então vamos começar com a apresentação que vem nessa caixinha aqui, ó. Vejam só. É em concentração o de parfum. Essa caixinha aqui que tem uma coloração um pouquinho mais clara com essa plaquinha verde Joker. Estão vendo? É um frasco de 100ml e aqui está o frasco do perfume Joker da Nuanciello. Esse frasco com esse corino branco, essa plaquinha verde, tampinha branquinha e aquele borrifador que todo mundo adora. É um excelente borrifador, vejam só. É uma loucura isso aqui, gente. Olha que perfume, gente. Quando você borrifa uma nuance herbal, uma nuance frutada, cítrica, picante, alcoólica, tudo isso você tem assim que você borrifa o perfume Joker. Você precisa de um perfumaço? É esse perfume aqui, gente. Assim que você borrifa, você sente que é uma nuance picante, fresca da nota de gengibre. Notas frutada de tamarindo e maçã vermelha, principalmente a nota de maçã vermelha, está presente aqui trazendo uma certa suculência essa fragrância. Lembra quando eu falei que ele tem uma nuance alcoólica? É por conta da nota de zimbro. Traz essa nuance alcoólica e narcótica a fragrância. É um perfume que agrada facilmente as pessoas. Ainda tem toques cítricos aqui que reforçam esse lado fresco. Então todo esse frescor, toda essa nuance agradável que nós temos, começa já a aparecer um lado mais herbal essa fragrância. Tem a nota floral da fresia. Você tem um gerânio que traz um lado aromático, canforado. E a nuance herbal é por conta da nota de cannabis. A nota de cannabis traz uma leve picância e um toque bem herbal esse perfume. Não se preocupe, é um cheiro herbal. Não tem nada a ver com maconha, pelo amor de Deus, gente. Você não vai ficar cheirando a maconha. Não vai. Pode ficar despreocupado. O que você tem aqui é uma nuance bem herbal dessa fragrância. E na sua base, vetiver, cedro, olíbano, musk, que traz um certo aconchego a essa fragrância e a nota predominante de fava tonka na sua secagem. O que você tem? Um lado reforçado desse vetiver com essa nota de cedro. O olíbano aqui é bem sutil. O musk traz aconchego e a fava tonka traz uma nuance levemente abaunilhada a esse perfume. O perfume é levemente adocicado, mas ele traz frescor a todo momento. É um perfume que agrada facilmente, com uma performance maravilhosa que projeta por mais de uma hora e meia e fixa por até sete horas na pele, podendo ultrapassar. É um perfume que, comparado ao perfume de Carolina Herrera, ele é bem mais linear do que o perfume de Carolina Herrera, que tem uma evolução diferenciada. Inclusive, a nota de cannabis no perfume de Carolina Herrera é bem mais evidente. Assim como o olíbano, que traz uma nuance levemente esfumaçada à fragrância, levemente incensada. Aqui, ele é um pouco mais comedido, um pouco mais discreto. É um perfume que, assim que você borrifa, você já sabe como será o perfume. Fresco, agradável, bem herbal, com a nuance canforada. Você tem aqui essa nuance frutada, levemente adocicada. E isso permeará a fragrância por todo momento, com a sua base amadeirada. Já no perfume de Carolina Herrera, você sente a evolução dos cítricos, o lado bem herbal da fragrância da cannabis. E a nota de olíbano no perfume de Carolina Herrera é muito mais evidente, comparado ao perfume da Nuancello. Isso é um demérito? Claro que não. Aqui você tem uma fragrância bem equilibrada. E o perfume da Nuancello traz o que tem de melhor, assim como nós temos o perfume de Carolina Herrera. Porém, aqui mais linear, e no perfume de Carolina Herrera, com o Too Man, Parry Fever, é um perfume que você consegue perceber melhor a evolução da fragrância. Com isso, gente, se você precisa de um baita de um perfume, esse perfume Joker é o perfume, um dos que eu mais gosto da Nuancello. Um perfume que agrada fácil, que arranca elogio, que te acompanha a todo momento. Para calor, então, é perfeito. E pode ter certeza que você vai receber muito, mas muito elogio utilizando o Joker da Nuancello. Então, se você conhece esse perfume, se você gosta de perfume da Nuancello, senta o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, e vejo vocês aonde? Num próximo vídeo, trazendo mais perfumaços da Nuancello. Um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.